Tudo bom? O pessoal pediu pra ele que mostrasse como que funciona pegar o ônibus da Azul aqui em Congonhas. Aqui é aquele ponto principal do aeroporto. Então eu desci ali no desembarque e eu tô indo lá agora seguindo essa faixa azul. Tá vendo aqui? Aqui eu passo pra essas lojas que vocês estão vendo e eu vou passar pelo ponto principal do aeroporto de Congonhas. A loja da Azul e continua seguindo até o último final ele falou a Perda Latam. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem pro nosso grupo. Então, ó, você vai ver a loja da Azul, você vai ver os guichês das companhias, ó, e eu vou seguir reto nessa faixa aqui, ó. E aí eu vou cair lá no ponto principal dos ônibus da Azul. O bom que vocês estão vendo comigo é o bom é esse horário. Agora não é nem 5 horas. Ponto final. Vamos ver se eu acho, né? É a primeira vez que estou usando nesse modelo aqui, tá? Vamos ver se eu acho. O ponto da Azul. O ônibus da Azul. Então, aqui, ó, vou sair do lado direito. Vou pegar aqui a senha pra entrar no ponto da Azul, ó. Mudou pra cá. Ó, eu cheguei aqui, ó. Latam, coroa azul, tá vendo, ó, conecta. E aqui o ponto da Azul, ó. Vida a Corpus. É aqui, ó. Bem na rua, ó. Tá, essa fila aqui é preparada às 6 da manhã, tá vendo, ó, que vai embarcar na Azul. E eu tô aqui, esperando o ônibus. Bom dia, cheguei em Campinas. Vou mostrar pra vocês. Olha o céu, que lindo. Mais um frio, gente, um frio tremendo. Pessoal chegando no ônibus, esse é o ônibus que eu tava, tá vendo? Esse é o ônibus da Azul, executivo, né? E aqui o embarque. E eu vou mostrar pra vocês que eu vou descer agora lá na área do desembarque, tá? Eu vou lá na área do desembarque, eu vou lá no restaurante Unri. Pra gente poder gravar legal, gostoso, com vocês, tá? Ó, aqui é pra quem vai embarcar. Eu poderia embarcar. Eu poderia ir lá no Heineken já, pra poder ficar livre disso. Mas eu vou gravar, gente, lá no Unri. Eu vou lá, eu já conheço, na verdade, né? Eu tomei café lá. Mas vocês, às vezes, têm dúvidas, né? De como que é o restaurante Unri e tal. Eu vou lá mostrar pra vocês o restaurante, tá bom? Vou lá no Unri agora. E já, já eu volto pra gente ir no Heineken. O meu tempo aqui é curto agora, tá bom? Vou finalizar aqui. Vocês viram onde que eu tava, né? Aqui, ó, é a área do embarque. E agora eu tô na área do desembarque, ó. Tá vendo? Vou descer aqui a escada rolante. E vou pro desembarque. E aí eu vou lá no Unri, pra vocês conhecerem. Depois eu vou subir de novo. Isso daqui, ó. Pra vocês terem ideia, tá? Então eu vou lá no desembarque. Será que não tem escada? Não tem. De onde que eu descer? Ali, ó. Vou descer ali. E aí depois eu mostro pra vocês, então, tá? Ó. Desembarque. Campina, gente, é muito grande. Então eu não posso perder tempo aqui. Porque se eu perder tempo aqui, eu não consigo voltar. Tá? Porque meu tempo é curto agora. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O restaurante é um Rio. Tá? Bem, tá vendo aqui o Starbucks? Ó, presta atenção. Aqui é o desembarque. Aqui é o Starbucks. Ali, ó. Desembarque. É doméstico. Desembarque internacional. O Unri é ali, ó. Naquela esquina ali, ó. Ali, ó. Esse restaurante aqui, ó. Tá vendo? Esse já é o Unri, tá vendo? Viu como que é rápido aqui pra vocês verem? Olha isso. Ó. Todo mundo tá sentado. A maioria é desembarque. Vou no banheiro primeiro, ó. Já, já eu chego no Unri pra vocês. Saí do banheirinho. Tô indo então ali no restaurante Unri, tá? Desembarque. Só pra vocês gravarem, ó. Starbucks. Ó, ali, ó. Romana, café. Dois, um do lado do outro. E aqui o Unri. Tá, ó. Aqui, ó. Chegando. Aqui, ó. Tá vendo? Unri, café. Vou aqui tomar um cafezinho. Vou mostrar pra vocês, ó. E... Já, 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 a gente vai lá pro Heine aqui, tá bom? Ó, gente. Aqui é o menu do Dragon Pass, ó. De graça. Eu chego, falo pra ela que eu quero usar o Dragon Pass. Então, no café da manhã, opção número 1, opção número 2, opção 3, e bebidas acompanha a opção 2 e 3, tá vendo? É uma opção abaixo, ó. Uma água com gás, café express, então. Então, essa é a opção do Dragon Pass. Aqui pelo restaurante Unri, tá? Se fosse no almoço, eu teria, então, essas opções, ó. Tá certo? Ó, aqui é o restaurante Unri, ó. Tá um botequinho, tá, gente, ó. Vocês viram, ó? Desculpa, cadáver? Ó. Tá vendo? Olha aí. Ela tá dizendo que em breve vai botar com buffet, ó. Por isso que eu falo pra vocês, que o Heine, gente, é... Eu prefiro a Heine, que é a Heine, que é mais, é... Mais chiquezinho, né? Então, aqui é mais um pré, né? Um esquenta, na verdade. Pra vir aqui, é com vocês, pelo Dragon Pass. Eu vou fazer isso, vou pedir pra que vocês tenham conhecimento, tá bom? Pra vocês terem noção de como funciona, tá? Ó, passei. Vamos ver o que ela tá falando aqui, ó. Dragon Pass. Um acesso, tá, ó. Um acesso, tá? Vamos aí. Agora é esperar chegar a comidinha pra ir lá pro... Tentar ir no Heine, que o meu voo é às oito e pouquinho. Então tem uma hora, uma hora. Isso aqui é o cafezinho, ó. Suco, um copinho de plástico. O pãozinho com manteiga. Um bolinho do Aldu. E um pão, um presuntinho com peito de peru, tá? É o que eles servem aqui. Então isso é o café da manhã por cento e quarenta reais, né? É caríssimo, absurdo, tá? Não vale a pena de ir. Por mais que seja de graça do cartão, o valor do que eles estão cobrando é muito caro. Olha isso. É muito caro, né? Então, é... Compense lá na Heine aqui mesmo, tá? Mas até que no desembarque esperando alguém, até vale a pena, tá? Eles trouxeram primeiro essa parte. E no finalzinho veio esse pãozinho com melete. Eu esqueci que tinha, tá, ó. Então vem também o melete. Igual tá no cardápio, tá? Bem, pessoal, tô indo embora agora. Então já saí lá do Unri. Vou indo até a área do embarque, tá? Se não comigo, até lá. Vamos falar um pouquinho do Unri, tá? Vocês viram que é uma coisa bem simples, né? O melete vem muito pouquinho. O pãozinho gostoso, tá? O melete eu achei gostoso também. O café expresso ficou frio, né? Portanto, eles deixaram ele por último, mas tá muito frio aqui também. O café, quando eu comecei a tomar ele, tava frio já. Então esfriou rápido, o suco é natural, gostoso, laranja. Apesar que eu não sou de tomar suco de manhã e comer essas coisas, né? Então acaba saindo da minha rotina comer essas coisas. Eu não comi o presunto, então deixei o presunto lá, a mozzarela. O peito de peru, não é verdade? É, que tinha lá junto. Eu larguei. O suco eu tomei tudo. E o cafezinho eu tomei tudo também, mesmo o friozinho, né? Assim, eu não voltaria lá pra usar o Dragon Pass, mesmo que você queira de graça. Eu não fazia essa descida lá pra poder ter que comer de graça lá. Eu iria no Heineken direto. Agora, praticamente quase sete horas. O meu avô começa às oito, então eu tenho uma hora pra fazer as coisas que tem em Campinas. Então eu vou lá agora no Heineken e só vou tomar um cafezinho expresso, né? E só pra adiantar a vocês, caso vocês queiram se hospedar aqui no aeroporto, tem esse aerosleep, vale a pena. Sai muito mais barato que você sair daqui do aeroporto e ir pra hotel e tal, tá? Aqui no aeroporto de Campinas, galera, a Azul manda e desmanda, tá vendo? Olha a loucura que é de gente, tá vendo? Aqui a Azul, ela manda e desmanda. Você pode ver que a Gol, ela tem aqui o ponto deles, mas é fraquíssimo. Bem fraquinho. E a cliente, os clientes da Azul, Ó, tanto internacional quanto nacional, tem uma ala muito forte. Olha a fila que tem lá na ala da Azul. O embarque doméstico é aqui, ó. Internacional é ali. Então, só pra vocês terem vindo, só pra vocês verem, a Azul, ela manda e desmanda aqui no aeroporto. De Campinas, quem não conhece, né? Então, bora lá agora, tá? Pode usar lá no Heineken só o Dragon Pass. Então, todos os cartões através do Dragon Pass, tá? Pra você poder embarcar. Olha isso, olha isso. Começa aqui, ó. Olha aqui. Olha isso. E assim ficou pronto. E aí Legenda Adriana Zanotto